Galera, eu tô ficando completamente maluco Finalmente saiu algum spoilerzinho do Gear 5 do Luffy Eu tô aqui morrendo de ansiedade pra ver tudo completo Mas eu não posso morrer, não hoje Daqui a pouco vai sair o episódio completo oficial Então toma muito cuidado e se certifique que você tá num lugar seguro Você não vai querer morrer sem ver isso, né?